Olá, bem-vindos ao canal Amuleto, eu sou a Thelma, hoje vamos aprender a fazer este mini gelado de copo, ficou o máximo, vocês depois podem usar várias cores, se utilizarem outro tipo de linha, a espessura de linha e da agulha, vão definir o tamanho do vosso gelado. Espero que gostem do tutorial e até já! Para este projeto vamos necessitar de 2 tons de linha número 12, uma agulha de crochê 1.2 mm, uma agulha de tapeceiro e uma tesoura. Vamos começar por fazer o anel mágico com 6 pontos. 5,7 mm, beleza! De seguida vamos fazer 6 aumentos e vamos terminar com 12 pontos, vou fazer aqui o primeiro com o rosto, vou fazer mais 5 a toda a volta, terminei aqui então de fazer, estamos com 12 pontos, agora vamos fazer um aumento, um ponto baixo e um aumento e vamos repetir até obtermos 18 pontos, um ponto baixo e um aumento e vou fazer mais 5, já volto com o rosto. Na próxima carreira vou fazer 18 pontos na laçada de trás, portanto vou aproximar aqui, temos estes 2 pontos, temos este ponto que tem 2 alcinhas e eu vou fazer os pontos apenas na laçada de trás. Vou fazer 18, agora vou fazer da carreira 5 à carreira 10, 18 pontos sem aumentos e sem diminuições, quando terminar eu volto convosco. E desta vez vou pegar nos 2 pontos de forma normal, no ponto de forma normal, nas 2 laçadas. Terminei então aqui a carreira número 10 com 18 pontos, agora vou para a próxima carreira, que vai ser a carreira número 11 e vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, mas vamos fazer os pontos baixos e um aumento nas laçadas da frente, então vamos fazer, não é, são estas 2 laçadas de ponto e eu vou só trabalhar na laçada da frente e vou fazer 2 pontos baixos. E agora faço um aumento na laçada da frente e vou continuar a fazer este procedimento até obter 24 pontos no final. Terminei então aqui a carreira número 11 e agora vou para a carreira número 12 e vou fazer 3 pontos baixos, mais um aumento e vou terminar com 36, com 30 pontos. 3 pontos baixos e desta vez vou trabalhar nos pontos de forma normal, portanto vou fazer 1, 2, 3 pontos e um aumento e vou repetir esta sequência, até obter 30 pontos. Terminei então aqui a carreira com 30 pontos, agora vou para a próxima carreira que é a carreira número 13 e vou trabalhar os 30 pontos na mesma, mas vou fazer uma carreira com pontos no, sempre na laçada de trás dos pontos na laçada de trás dos pontos, portanto, agora em vez de fazer as laçadas assim, vou fazer apenas na laçada de trás e vou dar a volta completa e fazer os 30 pontos. sempre na laçada de trás dos pontos sempre na laçada de trás dos pontos sempre na laçada de trás. terminei então aqui as carreiras, as 3 carreiras 30 pontos, agora vou fazer um ponto baixíssimo e vou puxar este fio para dentro e vou começar a fazer a parte de cima dos lados. se quiserem já podem começar a colocar um pouco de enchimento também para começar a ganhar alguma forma. eu vou fazer o meu gelado de morango. vocês utilizem a cor que gostarem mais. vou começar por fazer uma carreira de 30 pontos sem aumentos e sem diminuições. toda a volta. quando terminar volto convosco. terminei então aqui a carreira com 30 pontos e agora vou fazer 4 pontos baixos e um aumento e vou fazer esta repetição por 6 vezes e vou terminar com 36 pontos. 1, 2, 3, 4 e um aumento e vou repetir por mais 5 vezes. terminei então aqui a carreira de aumentos com 36 pontos e agora vou fazer uma carreira só com 36 pontos sem aumentos e sem diminuições. terminei então aqui a carreira só com 36 pontos e vou fazer 4 pontos baixos. e uma diminuição e vou fazer esta sequência até obter 30 pontos. terminei então aqui com 30 pontos. 3 pontos. agora vou fazer a carreira só com 36 pontos. agora vou fazer a próxima carreira que vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 e uma diminuição e vou repetir esta sequência 6 vezes até obter 24 pontos. terminei então aqui com 24 pontos. agora vou fazer outra carreira com um ponto baixo. neste caso desculpem, 2 pontos baixos e uma diminuição e vou terminar com 18 pontos. agora na próxima carreira vamos trabalhar apenas na laçada da frente dos pontos e vamos fazer 2 pontos baixos. e um aumento e vou repetir até obter 24 pontos. tínhamos 18 e agora vamos fazer 24 pontos. terminei então aqui a carreira nas laçadas da frente dos pontos e com 24 pontos e agora vou fazer 3 pontos baixos de forma normal. nas duas laçadas 3 e um aumento e vou terminar com 30 pontos. terminei então aqui com 30 pontos e agora vou novamente diminuir e vou diminuir e vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição e vou continuar até obter 24 pontos. terminei então aqui com 24 pontos e agora vou fazer a próxima carreira que vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição e vou terminar com 18 pontos. terminei então aqui com 18 pontos e agora vou fazer a próxima carreira que vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição e vou terminar com 12 pontos. portanto, um ponto baixo e uma diminuição e vou terminar com 12 pontos. Então, no outro passo um pouco mais. portanto, ultimei aqui com 12 pontos e agora vou fazer novamente aqui um ponto baixo e um aumento e vou aumentar daqui de 12 para 18 pontos. e vou trabalhar agora apenas nas laçadas da frente e os pontos fazer um ponto baixo e um aumento e vou terminar com 18 pontos tanto trabalho apenas nas laçadas da frente um ponto baixo e agora um aumento e vou repetindo até obter 18 pontos, sempre nas laçadas da frente. Terminei então aqui com 18 e agora vou fazer a próxima carreira vão ser dois pontos baixos e um aumento e vou terminar com 24 pontos. Desta vez vou trabalhar nos pontos de forma normal. Dois pontos baixos e um aumento. E vou continuar até obter agora terminei aqui com 24 pontos vou fazer mais uma carreira de dois pontos baixos e uma diminuição e eu vou obter 18 pontos. Terminei com 18 agora vou fazer um ponto baixo e uma diminuição e vou terminar com 12 pontos. Vou fazer esta sequência por mais 5 vezes. Terminei então aqui com 12 pontos e agora vou fazer 6 diminuições assim por 10 pontos,ito porque entre espanyol de 3 pontos de下 a vela não está bem assim aprendendo... ... ... ... ... ... ... Fazer até ficar bem fechadinho. Podem colocar um pouco mais de enchimento, para que fique bem rejinho. Vamos fechando então aqui, nas alçadas da frente, até ficar bem fechadinho. E depois, vamos esconder o fio, aqui para diante, a peça, cortar os dentes. Aqui está terminado o gelado, ficou bem fofinho, bem pequenininho. Se utilizarem esta receita também, com outra lá, mais grossa, vão obter um gelado bem maior. Espero que tenham gostado da receita e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.